O teu corpo é escultural O teu corpo pode ser minha amante No compasso da canção O seu corpo quase nu Vai maltratando meu coração Estou sentindo ciúmes Mas não posso ter queixumes Pois não é meu seu coração Estou sentindo ciúmes Mas não posso ter queixumes Pois não é meu seu coração Bailarina, meu bem Quero você bem perto de mim Bailarina, meu bem Quero você todinha para mim Bailarina, meu bem Quero você bem perto de mim Bailarina, meu bem Quero você todinha para mim O teu corpo é escultural Quando eu canto você dança Na televisão Estou amado em você Você é minha esperança Você pode ser minha amante No compasso da canção O seu corpo quase nu Vai maltratando meu coração Estou sentindo ciúmes Mas não posso ter queixumes Pois não é meu seu coração Estou sentindo ciúmes Mas não posso ter queixumes Pois não é meu seu coração Bailarina, meu bem Quero você bem perto de mim Bailarina, meu bem Quero você todinha para mim Bailarina, meu bem Quero você bem perto de mim Bailarina, meu bem Quero você todinha para mim Bailarina, meu bem Quero você bem perto de mim Bailarina, meu bem Bailarina, meu bem Quero você todinha para mim Bailarina, meu bem